Se a vida te dá limões, faz uma limonada. Quem diz uma limonada, diz uma loja de zoos. Uma loja de zoos, quem sabe uma padaria. Quem diz padaria, diz uma barbearia. Quem abre uma barbearia, abre uma florista. Quem abre uma florista, abre um hostel para turista. Turista ou surfista. Quem diz amar e mar, diz conservar. Quem diz conservar, diz exportar, internacionalizar ou até mesmo impressionar. Se a vida te dá limões, há um banco que te ajuda a saber o que fazer com eles. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local.